O que o passado nada mais é do que uma ideia de que aquilo foi daquele zen que você está enxergendo agora. É uma interpretação que você recebe agora. Que já foi uma interpretação. Porque quando você viveu aquele agora, você interpretou aquele agora. Só que agora você já interpreta de novo. Tanto que eu sei muitas vezes, como na minha opinião. Tem coisas que é mesmo, mas aquele momento para você foi horrível. Hoje você está melhor, você diz, ah, não foi tão ruim assim. Então é um passado que te louca. E o futuro, você não sabe o que vai acontecer. Para que ficar pensando? Então para de colocar dia após dia, momento após momento, porque você está sofrendo o dia. Você só tem um momento de agora. E tem mais. Mesmo que o passado tenha dito o que você acredita que foi, o que você pode fazer com esse passado? O que você não falou sobre isso na vida? Nada. Você não pode vencer no passado. O passado só chorou. Então para que você vai vencer no passado e frutir o presente? Você não pode fazer nada com ele. Mas para quem acredita que peça, usa o passado com experiência para o mundo. Olha, se o passado fosse experiência, fosse experiência, todo velho era sábio. Agora a baiania dos velhos são fulgados. Ligaram a vida inteira e continuam ligando. O que é que fazia? A filha já está com 50 anos e a mãe está lá. Não, o que é que não pode fazer isso. A gente tem que fazer aquilo. Chega ou não? A filha já está com 50 anos. 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 Não, não falei com você com a filha. Ele está falando que o velho puxa o passado como experiência. A filha já com 50 anos. A filha já com 50 anos.